Pra que não saio, pra que ninguém me vira Pra que não saio, pra que ninguém me vira Pra que não saio, pra que ninguém me vira Pra que não saio, pra que ninguém me vira Pra que não saio, pra que ninguém me vira Onde é que eu vou morar? Não sei o que faz e o que será Na damaio só baixinho O fim, o lado é o pegador e o paritinho Onde é que eu vou morar? Pra quem não sai, o barco me reivindica 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 O fim, o lado é que eu vou morar? O fim, o lado é o paciente pra te esperar Mas a paz vai no chico, o barco me reivindica Onde é que eu vou morar?